Então, muito bem. Exercício 1, página 46, item A. Nós temos aí um prisma triangular regular. Então, por que é um prisma triangular, primeiro? Porque a base é um triângulo. Se a base é um triângulo, o prisma é um prisma triangular. Por que regular? Ele é regular porque a base é formada por um polígono regular, um polígono com todos os seus lados congruentes. No caso, o prisma triangular regular tem na sua base um triângulo equilátero, que é o triângulo regular. Então, como calcular o volume desse prisma triangular regular? Eu vou calcular a área da base e vou multiplicar pela sua altura. Se a base é um triângulo equilátero, que eu desenhei aqui, eu vou calcular a área do triângulo equilátero, que é L² raiz de 3 sobre 4. Lembra? A altura do triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2 e a área é L² raiz de 3 sobre 4. Vimos isso em aulas passadas. Então, a área vai ser lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Como o lado vale 4, 4² raiz de 3 sobre 4. 4² é 16. Simplifico 16 com o 4. Dá 4 raiz de 3 à área desse triângulo equilátero. E aí eu já posso calcular o volume. Por quê? Porque a altura do meu prisma é 6. A distância entre as duas bases, a distância entre os dois triângulos é 6 centímetros. Então, o volume vai ser a área da base, que é 4 raiz de 3, vezes a altura, que é 6. 4 raiz de 3 vezes 6. 4 vezes 6, 24. 24 raiz de 3. Perceba que a área foi dada em centímetros quadrados e o volume em centímetros cúbicos. Beleza? 1. 7. 8. 5. 7. 9. Obrigado.